Esse é o DJ Guimarques, Sátima Conex Lá no baile do 12, onde tudo acontece Lá no baile da Marconi, onde tudo acontece Vou dar xerequinha lá pro Sátima Conex Vou soltar xereca 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 lá pro Sátima Conex Ela entrou no Whatsapp, nem mandou bom dia Já perguntou amiga, hoje tem doze do Singa Muito MD, muita maconha e balinha DJ Sátima já falou que vai ter muita putaria O Guimarques já falou que vai ter muita putaria Senta, senta piranha, quica piranha Nem vou lá pra base, vou levar pra vielinha Senta, senta piranha Senta piranha, quica piranha Nem vou lá pra base, vou levar pra vielinha Senta piranha, quica piranha Nem vou lá pra base, vou levar pra vielinha Bailão ferveu dentro da favela O que acontece a dois não é espalhar pra três Aconteceu só entre eu e ela Transa boa quando tem uma quatro, cinco, seis Uma quatro, cinco, seis Uma quatro, cinco, seis Vai sentar, senta devagar Vai rebolar, senta devagar Vai capa o leite de pau Mas tem rola até tu gozar Vai sentar, senta devagar Vai rebolar, senta devagar O Bimax canalhão que hoje vai te machucar O Bimax canalhão que vai te fazer gozar Vai ver, vai lá, fica de quatro Hoje a noite promete tu vai fuder com o canalhão E com o Satimar Conex Fica de quatro não dá DMD Olha só que eu vou falar Só vem ser amada, piroca e cuidado Dá 9 a 1 pra nascer e machucar Vai trav, vai trav, vai trav, vai travando Para a época Para a época